Lá vem Olha a pepeca do bem, cê tá legal Olha a pepeca do bem, cê tá também Olha a pepeca do bem, cê tá também Pepeca do mal, pepeca do bem, cê tá também Pepeca do bem, pepeca do mal, eu não quero nem saber Eu quero é a pepeca Vem de mim pepeca nervosa Vou botar o papo reto, se ligue na moral Vem de mim pepeca do bem, vem de mim pepeca do mal Vou botar o papo reto, se ligue na moral DJ Michael Jonathan, de Gilberto, Minas Gerais Olha a pepeca do mal, cê tá legal Pepeca do mal, eu não quero nem saber Olha a pepeca do mal, cê tá legal Pepeca do mal, cê tá legal Pepeca do bem, cê tá também Pepeca do mal, cê tá legal Pepeca do bem, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, vai Corpo de brecada